E hoje completa um ano da maior tragédia aérea do esporte. O acidente matou mais de 70 pessoas, entre jornalistas e atletas da Chapecoense. E uma delas foi o jogador Matheus Caramelo. Depois desse tempo, nós voltamos à casa da família em Clementina para saber como eles estão. Outro dia eu estava assistindo o jogo da Chapecoense. E achava que ele estava no banco. Por um momento, o treinador substituiu o primeiro jogador, o segundo. No terceiro, eu falei, não vai apanhar meu filho e caiu a ficha. Caramba, ele já foi. A fala é de um pai que há 12 meses vem convivendo com o sofrimento e a saudade. Seu Manuel, que mora em Clementina, na região de Araçatuba, é o pai do jogador da Chapecoense, Matheus Caramelo. Uma das vítimas da queda do avião que levava o time para disputar o final da Copa Sul-Americana na Colômbia. Na maior tragédia aérea do esporte mundial, apenas seis pessoas sobreviveram. E 71 morreram. Eu deitava na cama, não conseguia dormir. Aí eu acordava uma hora, meia-noite, aí eu ia no cemitério lá ver ele. Antes eu ficava torcendo, assim, para passar, por dia passar, por tempo passar. Eu falava, para a gente ir esquecendo, né? Mas, quanto mais é o contrário, quanto mais o tempo passa, mais dói no peito aquela angustia. Sim, você vai aceitando, mas a saudade... Após um ano sem ele, não é só o sentimento que permanece igual. Por aqui, tudo ainda está intacto. O quarto, as roupas, as fotografias... Isso aqui, para mim, é o lugarzinho onde eu vejo ele aqui. Essa chuteira aqui é a chuteira do jogo, onde ele ia jogar lá o último jogo que deu certo. Veio só um pé só. Aí eles mandaram para a gente essa chuteira. Essa chuteira encontrou ali nos pertences dele. Nos pertences dele. Era demais, bagunceiro. Era... Levantava e deitava com um sorrisão no rosto, brincando. E me pegava no colo e... Nossa! Eles faziam... Pareciam uma criança. Saber eu parecia criança no meio deles. Um vazio que ainda faz parte da vida de familiares, amigos e fãs. De repente, né? Assim, o sorriso se apaga. Porque, queira ou não queira, né? É muito. Ninguém está preparado. Então, assim... Eu fico muito triste de ver, assim... Eu tento de todas as maneiras querer ajudar. A gente quer ver um sorriso, né? Porque... Mas é difícil, né? Foi um ano, assim, que... Quanto mais o tempo passa, né? Mais a saudade dói. A história do jogador, do irmão, do filho, Matheus Caramelo, chegou ao fim em novembro do ano passado. Mas foi a partir desse instante de muita dor e sofrimento que uma nova família começou a existir. Um dando força para o outro e só assim a gente vai conseguir superar. Ele escreveu assim, ó... Sem agradecer, eu creio que em cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo o caminho que eu escolher o meu senhor me guiará. Tenha calma, no lugar da ferida se refaz a carne, no lugar da dor se refaz o amor, no lugar da perda se refaz a esperança. Tudo passa quando a gente se aquieta. Tudo se refaz quando a gente acredita. Aí ele mandou esse vídeo do avião, né? Decolando aqui no Rio. Tudo parece que é uma coisa... É um quebra-cabeça. Que parece que é Deus que fez, entendeu? Tudo calculado. Uma fatalidade que até nos dias de hoje ainda emociona a todos. A Chapecoense afirma ter garantido o pagamento de salários aos dependentes dos atletas e funcionários. Nenhuma ação ainda foi julgada. O governo boliviano responsabilizou quatro pessoas pela queda do avião, sendo o diretor da empresa Aérea Lamia. O filho dele, o diretor de operações, além da ex-funcionária que autorizou o plano de voo da aeronave.